Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião Galerinha, hoje a gente vai ter as primeiras impressões deste game chamado Urban Trial Trick Que é um jogo de habilidade muito bem-humorado E a gente vai testar ele agora, então deixa o like e bora lá Bem, nós já estamos aqui na tela inicial e o jogo está traduzido para português, o que é muito legal Vou tentar jogar com o controle do Xbox 360, não prometo boa jogabilidade, tá? Temos jogar, personalizar, piloto, motocicleta Temos aqui o nosso piloto Tem várias... olha, isso aqui ficou legal, hein? É o Coringa, ficou bem legal Tem muita coisa para customizar Opções, música, efeito, vozes, resolução, deixa eu ativar a sincronização vertical Vibração, idioma PT-BR, o que é bem legal Controles, eu estou no controle do Xbox e a gente vai clicar em jogar Um jogador Tá, vamos lá, RT para acelerar Tem que ter muita habilidade aqui O A a gente salta Eu tenho que girar Bora, agora vai, vamos embora Vai, 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 acelera Aê, bonito, bonito Foi bem, foi bem, foi bem Aqui eu posso saltar, é isso? Ah, eu tenho um tempo para saltar Eu posso segurar e saltar para ele ficar Tadinho Bora lá então, estou aprendendo Vamos embora Segura Saltei Boa, equilibrou Foi, 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 foi Ah, a gente gira Eeeh, sacos de dinheiro Ao pegar os sacos de dinheiro, você ganha mais dinheiro Que pode ser gasto em itens do menu Personalizar Ah, tudo bem Use o dinheiro obtido para comprar e personalizar motocicletas, pilotos e manobras Isso é muito bacana Girei, deu tudo certo Girei de novo Não, mano Isso, boa Terminou Ah, conseguimos Não morre não É, morreu Mas a gente já tinha terminado Bem, vamos lá Eu entendi mais ou menos, tá Tutorial de manobras a gente conseguiu, eu acho Pegamos dois sacos de dinheiro, é uma pena Mas a gente vai para o tutorial de saltos Vambora Vai dar tudo certo Preparar Vai E agora Pulou Pulei, bonitinho Pulei Legal Tá indo bem Pulei Segura e solto para um salto mais alto Tá tudo certo Vambora Já dou aquele Backfield sinistro Giro Eu não posso acelerar no giro Boa Girei bem 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 Terminei Bora lá então Agora a gente vai aprender Manobras aéreas Vambora Vambora Opa É, não deu muito Segura o B para realizar um giro de 360 aéreo Ah, cara Eu sou muito bom na motoca Vai, vai, vai Peraí, eu tenho que dar um backflip Vamos lá Fala sério Eu sou o rei da manobra Que isso, cara Vou dar um frontflip Ai, não Tá, galera Mestre de manobras Vambora Realize manobras para ganhar pontos Tudo bem Atinge a maior pontuação possível para ganhar 5 estrelas Vambora 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 que eu sou bom Perdi o saco de dinheiro Não tem problema A gente pega Peguei Deu ruim, cara Vambora Bora Deu bom Deu bom Deu bom Bora Fazer um Superman Ele morreu, cara Certeza Eu tenho certeza que ele faleceu ali Não deu muito boa Essa manobra aqui não, hein Vamos lá Vamos fazer uma legal aqui agora Girou Vambora Meu Deus do céu Eu não estou muito bom Eu não estou muito bom nas manobras Pega o saco de dinheiro Boa Era isso que eu queria Tá, vamos lá Vamos tentar fazer uma manobra legal aqui agora, hein Boa Legal, legal, legal Boa Manobras especiais Realize manobras para preencher a barra especial Segure LTIRT no ar para realizar sua manobra especial E aumentar a sua pontuação Pera aí Vambora Legal, gostei Tem um Ele para um tempinho ali, né Boa Boa Legal Bacana Vambora Vai, vai, vai Ai, quebrou a coluna Pega o saco Pega o saco Boa Eu não sei porque eu estou girando, girando, girando Entendeu? Parece que eu gostei de girar Vamos lá Vamos lá Vamos fazer um Superman agora Boa Soldado Soldado Não Volta aqui Não morre não Tá Eu acho que eu estou muito mal Mas tudo bem, né Vai Que vale a intenção É Acabou Triste Não conseguimos todas as estrelas Galerinha, esse daqui é o Urban Trial Trick É um jogo de manobras Um jogo de habilidade Onde você precisa ser muito bom para fazer manobras e ganhar pontos E não quebrar o pescoço Gostou desse vídeo? Deixa o like Eu gostei pra caramba do game Dá uma olhada Ele vai ser lançado em todas as plataformas A gente se vê no próximo vídeo Um abraço Valeu E fui